Só quem nasce no rio sabe o que é crescer em meio a toda essa natureza, sabe o que é valorizar o verde que cerca a cidade. Mas se você pudesse ter a natureza como o quintal da sua casa, agora você pode! Reserva Atlântica, para quem deseja viver mais. Um espaço que compartilha dos seus valores e sonhos, que sabe o que todo carioca busca. Conforto, lazer, segurança, praticidade, felicidade. E a vontade de abraçar o verde como parte da sua vida. Excelente localização, próximo ao Recreio Shopping, com fácil acesso à Avenida das Américas. Cercado por praias, parques, trilhas, cachoeiras, e até um polo gastronômico. Onde você quer jantar hoje? Tudo o que você deseja bem ao seu redor. No Reserva Atlântica, o lazer e a natureza vão fazer parte da sua rotina, até mesmo dentro de casa. São seis torres com elevador, apartamentos de um e dois quartos com vaga e lazer integrado ao verde, além das unidades garden. São diversas opções de lazer para dar aquela pausa na rotina corrida e ter o descanso que você sempre buscou com a diversão em família garantida, inclusive para o seu pet. Venha criar memórias inesquecíveis. Tudo isso sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente e o seu futuro. liberdade e proteção em um mesmo lugar. Dias mais verdes esperam por você. Por uma vida mais carioca e para quem deseja viver mais, Reserva Atlântica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti